ai vai pra cima lá pra mandar pra dentro você arranca o mato bora bora arranca arranca o mato você é duro que é a gota mesmo ai pirrô arranca nos mato ai do terreno ai vai pai arranca ai pai esse ta duro mesmo a pirrô ta arrancando até aquelas multias bravas lá isso aqui de mão arranca tudinho melhor do que passar veneno e fica só o pasto sem sair mais nada pega uma multia dessa aqui que tem esses mato ai pra arrancar tudo de mão que é só capim puro e até a próxima a próxima se você quiser Obrigado.